Olá, influenciadores! Gente, começar um vlog aqui com nós, só que a gente aqui mesmo, tô sozinha em casa E eu comprei um cartão de memória, comprei um cartão novo pra essa câmera Porque o meu outro já tá ficando impossível, só tem 8GB, eu pensei que vou comprar um novo Aí comprei ontem, e aí comecei a gravar aqui só pra testar qual que era do cartão Falei, vou gravar um vlog, por quê? Porque hoje, hoje é quinta-feira, é feriado Nem sei de que é o feriado hoje, eu sei que é um carnaval fora de época aqui no Rio de Janeiro Quem empreende não tem feriado, né? Ainda mais no digital Feriado então passou bem longe daqui, hoje tem várias coisas pra eu fazer Hoje eu vou gravar reels também, aqui lá pro Instagram no caso, né? Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, arroba meu, já é bonito E aí, pensei em mostrar pra vocês como é que funciona aqui um dia de planejamento Hoje eu vou fazer mentoria, né? Eu tenho mentoria pra dar hoje 3 horas São 1 aí, 1 e 6, ainda tem que preparar o material Vou gravar alguns reels, eu tava aqui me arrumando, arrumando meu cabelo Vou gravar alguns stories também, pensei por que não mostrar pro povo, né? Porque o que eu faço, gente? Deixa eu explicar Geralmente eu tenho planejamento, geralmente eu planejo na moral meus conteúdos Só que hoje eu não fiz Geralmente eu tenho um dia certo pra gravar pro canal, tenho um dia certo pra gravar os reels Mas eu tô sem reels pra postar e eu gosto de postar pelo menos aí 3 reels por semana no meu Instagram E eu tô sem reels pra postar Hoje eu vou fazer um post normal, sem ser reels, né? Um post carrossel Vou mostrar pra vocês também eu postando E vou gravar os reels que eu quero postar amanhã, segunda-feira, etc Só que eu não planejei, como eu falei, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu posto reels sem planejar Vai que ajuda alguém aí, né? Agora são uma e pouca da tarde, eu ainda não almocei Eu ainda vou fazer o meu almoço E aí, deixa eu mostrar pra vocês também minha estação de trabalho, né? Tem aqui no meu escritório, esse aqui, esse quarto eu falo que é o meu escritório Estúdio, escritúdio E aí aqui ficam algumas coisas, tô ganhando de trabalho Vou mostrar pra vocês, peraí Ó, pega a visão, tá uma bagunça, tá? Eu nem arrumei nada, tá? Do jeito que eu acordei aqui Aí, tipo, eu trabalho aqui pra caramba E eu gravo os meus vídeos aqui também, né? Esse é o cenário que vocês sempre assistem Os vídeos aqui do canal Ah, tem essa porrinha aqui, ó Que eu gosto de ligar essa luz também Acho que fica na moral, tá vendo? Aí, às vezes eu também ligo pisca-pisca Quando eu tô afim Quando eu não tô afim, eu também não ligo E aí, aqui tá uma bagunça, ó Aqui tá o cartão de memória que eu comprei Aqui tá o iPad Essa câmera que eu nem uso mais Inclusive, acho que eu vou vendê-la Alguém tem interesse em comprar? Fala aí nos comentários Porque eu não uso, ela vai ficar aí à toa Porque eu não uso mais ela É... Aí aqui tem café que eu tomei Relógio que eu tenho que botar pra carregar Fone de ouvido Bagunça Livro, caixa, essas coisas, né Aqui também tem outro café Que eu, né, nem gosto de café muito Só um pouco Aqui tem as pilhas do meu teclado Que é uma merda esse teclado da Apple, sabia? Porque tem que botar pilha aqui dentro, sabe? E quando acaba a pilha Tem que ficar recarregando a pilha É uma merda Eu preferia que fosse de bateria Mas não é, ok E aqui tem coisas de exame Que eu vou fazer exame no médico aí e tal E o papel pra eu poder lembrar de marcar E aí aqui Tá a minha softbox Mas ela não fica aqui Eu deixo ela mais aqui assim, escondida, ó Que aí não me atrapalha tanto, tá vendo? Não atrapalha Porque o quarto, né Não é muito grande e tal Tem bagunça ali de roupa minha e etc Mas aí essa luz tava aqui Porque eu já vou gravar os juros daqui a pouco Então eu já deixei ela aqui Porque eu gosto de usar iluminação boa, né? Vocês sabem disso Todos, todos os juros que eu gravo pro meu Instagram Tem que ter uma boa luz E aqui nesse quarto A janela Ela é bem escura, né? Eu sei que no vídeo parece que ela é boa Mas a janela aqui é escura A iluminação desse quarto é ruim, ó Só apagar a luz Tá de dia, tá vendo? E fica bem escuro aqui Então eu gosto de usar a soft Pra me ajudar nessa missão Só que hoje eu não tô afim de ficar no quarto Tipo assim, a gente que trabalha em casa, cara Tem hora que tu enjoa da tua própria casa E aí tu tem que mudar os ambientes, né? Porque a gente trabalha com criatividade E a criatividade não vai vir se você estivesse se sentindo desconfortável E às vezes eu fico desconfortável aqui Eu gosto desse meu cantinho Eu sou apaixonada por esse home office Mas às vezes cansa Aí o que eu faço? Pego o computador e vou lá pra sala Tipo, aí eu tô com o notebook aqui na mesa da sala Tô marcando umas mentorias que eu tenho que agendar Tô respondendo o WhatsApp Respondendo os comentários do canal Respondendo os directs do Instagram Ainda não fiz o meu almoço Já vou fazer um frango pra eu comer Daqui a pouco o Rafael vem aí também pra almoçar Vou levar vocês comigo Tchau, tchau Beleza, já almocei Já dei minha mentoria do dia E agora eu vou gravar o grupo VIP Pra quem não sabe, lá no Instagram A gente tem o grupo VIP dos melhores amigos Todo mês eu abro novas vagas E todo mês eu separo algumas das dúvidas mais frequentes De quem faz minha mentoria E trago as respostas pra todo mundo que é do VIP A mentoria é muito mais cara O VIP geralmente não chega aí a 100 reais É um precinho bem baixo Comparado à mentoria que custa quase 700 reais hoje em dia Então esse grupo é muito legal Eu sinto que eu consigo ajudar muita, muita gente Por causa das dicas de lá A gente que não pode pagar a mentoria Mas que tem interesse aí em ter as minhas dicas mais exclusivas, sabe? Vou dar uma ligada agora aqui no meu computador Pra eu poder ver qual que é o roteiro que eu preparei pra hoje Que eu não me lembro Vou passar a maquiagem na minha cara Porque tá ruim aqui a coisa, né? E aí eu vou gravar o VIP E vou gravar os rios da semana que vem Uma coisa que eu tô fazendo ultimamente nos meus rios É gravar sem filtro, sabia? Não sei se tem a ver, mas eu tô fazendo testes, né? Vocês sabem que tudo que eu passo pra vocês aqui no YouTube E lá no Instagram também São coisas que eu faço, aplico pra mim E quando dá certo eu passo pra frente Então tô fazendo esses testes, ó Nos últimos vídeos que eu postei lá no meu rios Eu não tô usando filtro Eu tô usando só a câmera mesmo, né? Sem efeito nenhum Por que eu tô fazendo isso? Porque rios de maior qualidade Eles têm um alcance melhor no Instagram E aí tem alguns filtros, né? Não são todos, mas existem alguns filtros no Instagram Que eles baixam a qualidade do teu vídeo Mesmo se você tiver uma boa luz Mesmo se a tua câmera for incrível Tem alguns filtros que tem aquele efeito de granulação, sabe? Ele acaba que prejudica aí um pouco a qualidade do teu rios E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver Então eu tô fazendo esses testes no meu Instagram Por isso que eu vou passar maquiagem agora Eu não costumo gravar de maquiagem Porque como tem filtro, não precisa Mas como eu vou fazer sem filtro os rios Vou precisar passar uma makezinha na cara Não muita coisa não Passo só uma basezinha Arrumo a sobrancelha Um blushzinho Tá bom, porque como eu fiz o cílio, né? Nem precisa de muita coisa Mas antes de me maquiar, antes de gravar Eu vou fazer um post agora no meu Instagram Se você não me segue, vai lá me seguir Gente, a gente acabou de bater 40 mil seguidores Cara, a gente bateu ontem Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz Com essa conquista E eu vou fazer um post lá agora Um post dos 3 segundos Eu sabia que você só tem 3 segundos Eu deixei a artezinha aqui pronta, ó Você só tem 3 segundos Eu vou postar agora esse carrossel lá no meu perfil Vou levar vocês comigo Ela deu no post Eu acabei de gravar o VIP E eu esqueci de filmar Tudo bem, não tem problema O que eu faço, tá? Eu faço uma fotinha primeiro Tiro uma foto Uma foto minha, uma foto qualquer Só pra fazer tipo uma capa, assim, no nosso VIP E depois eu faço o vídeo Que depois eu levo lá pro CapCut Pra legendar A capa, olha só como é que eu faço Eu jogo ela lá no CapCut Clico nela, boto aqui em estilo E faço esse encaixe aqui, ó Acho que ele fica bem maneiro Ele fica um... Sei lá, um efeito maneirão Aí eu boto Removo aqui, ó Nunca, gente, nunca esqueça de fazer isso Se você faz vídeo no CapCut Nunca esqueça de fazer isso De remover o último take que eles botam de divulgação Isso você pode remover, tá? Tu vem aqui, ó Toca aqui, tá? Vai ver esse CapCut aqui no final Tu encosta aqui, cara E exclui Não tem que pagar, não É só excluir E aí, esse efeito Deixa a foto só com 4 segundos Aí eu clico aqui E venho copiando, ó Copio umas 3 vezes Já fica com 15 segundos Fica um efeito super legal Eu vou fazer ele como capa de abertura Dos melhores amigos de hoje Olha só Aí eu faço, ó Um negócio desse assim Uma capinha, sabe? Dessa lá pro VIP dos stories Porque eu acho que quando eu faço isso Diferencia dos meus stories comuns, sabe? Se eu postar um story comum lá no meu Instagram Quem é meu VIP às vezes pode até passar despercebido Então eu gosto de botar essa capinha diferente Eu boto uma música também Boto a música da Ariana Grande Mas não vai aparecer aqui por causa dos direitos autorais Beleza, já postei, ó Aí fica verde aqui Tá vendo meu story? Fica bem legal, né? Fica verde Agora eu volto lá no CapCut de novo Pra editar o vídeo Aí pra editar a legenda automática Eu venho aqui no texto Aí boto a legenda automática E dou o ok Aí, gente, ele legenda pra mim automaticamente Sempre que eu quero falar muito, né? Lá nos stories Sempre que eu sei que eu vou fazer um conteúdo mais extenso Lá nos meus stories Seja no VIP ou seja nos meus stories comum E eu fico com preguiça de legendar story por story Eu sempre gravo na câmera comum Depois eu levo pra cá Edito Quando eu coloco a legenda direitinho Salvo E jogo de novo lá nos stories É muito melhor do que eu ficar Sabe? Legendando vídeo por vídeo Que eu gravo lá na mão Dá muito trabalho Então eu já editei Já tô salvando aqui E aí assim que terminar Eu já levo lá pros stories E se posto pros meus vips Ai, eu amo Bom, já gravei melhores amigos, né? Toda terça e quinta Lá no nosso Instagram Se você estiver assistindo esse vídeo Em algum momento que as vagas estejam abertas Garanta logo a sua vaga Se não, vai ter que esperar a próxima vez E acabei de postar Aí demora, né? Pra as pessoas assistirem Porque só são sempre poucas vagas, sabe? Tipo, no máximo 60 vagas Teve uma vez que teve 100 vagas Mas essa última são 60 vagas Que eu deixei só Porque tem que ser poucas pessoas Pra eu conseguir responder todo mundo Senão não vai adiantar Senão é melhor então nem abrir Porque senão se tiver muita gente Eu não consigo dar atenção suficiente Pra todo mundo que compra E eu gosto de responder direitinho todo mundo Então eu botei lá o VIP Botei a caixinha Vou esperar as pessoas deixarem suas dúvidas Pra depois eu ir lá dar o suporte Por isso que as vagas sempre acabam muito rápido Porque são poucas Eu não posso colocar muitas, entendeu? E agora eu vou fazer os rios Eu gosto assim, gente Fazer no máximo, no máximo Três rios Porque se eu for gravando muitos rios Num único dia Pra poder postar depois É riscado, cara Do áudio não estar mais em alta E vocês sabem que usar o áudio em alta É muito importante Isso aconteceu essa semana comigo, né? Eu fui postar um rios Essa semana que eu gravei Semana passada E o áudio já não tava mais em alta Não flopou, graças a Deus Não flopou Deu tudo certo Mas poderia ter sido melhor Se o áudio estivesse em alta Geralmente, tá? Eu tenho um planejamento, né? O que eu faço? Eu olho no meu Instagram No YouTube Quais são os assuntos Que tá dando mais certo? O que as pessoas mais estão gostando de ver? É sobre rios? É sobre story? É sobre planejamento? É sobre feed? O que as pessoas mais estão gostando de ver Dentro do meu nicho? No meu Instagram No Instagram dos meus concorrentes também Eu sempre olho Quais são os assuntos do momento? Também tem um site chamado Social Blade Que a gente consegue ver Quais são os assuntos mais pesquisados do momento E eu sempre olho antes com antecedência Faço algumas ideias assim Da minha cabeça Mais baseada no que as pessoas estão querendo ver Como eu não fiz isso, né? Vocês sabem que eu não planejei Mas eu sempre faço, tá? Mas dessa vez eu não fiz Eu quero gravar logo hoje Pra já ficar logo pronto O que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo da minha cabeça mesmo E seja o que Deus quiser Não é o ideal, tá? O certo é você pesquisar E já fazer um conteúdo certo Um conteúdo estratégico Inclusive, gente Vai ter aí Olha, gente Vai ter aí O nosso treinamento de rios Que eu estou planejando, né? Inclusive Nossa, eu esqueci totalmente Hoje eu tinha que ter gravado Hoje eu tinha que ter escrito Alguns roteiros desse treinamento, né? Eu tô Tô escrevendo aos poucos os roteiros E assim que todos os roteiros estiverem prontos Eu já vou começar a gravar as aulas Vão ter Vão ser três módulos Um com aulas teóricas Com toda a teoria de rios Tudo que eu sei De áudios De conteúdo De estratégia De legendas Tudo isso vai ter nas aulas teóricas E vai ter um módulo só com aulas práticas Então na prática eu vou abrir o meu celular Eu vou postar um rios De várias formas diferentes Pra engajar Pra ensinar pra vocês edição Áudio Ângulo Trendes virais Como é que faz aquelas transições Eu vou gravar tudo no meu celular E vou colocar lá no nosso treinamento de rios Eu não sei em que momento você está assistindo esse vlog Mas se o nosso treinamento já estiver disponível Ele vai ter link aqui embaixo na descrição Se não tiver link é porque ainda não está pronto E aí nesse treinamento eu vou ensinar melhorzinho Assim, todo o passo a passo Tudo completo que eu sei sobre rios Vocês sabem que eu sou muito engajada no rios, né? Olha só Meu engajamento é muito, muito bom no rios Olha esse rios, gente Está com mais de um milhão de visualizações E eu também ganho muito seguido no Instagram Por causa do rios As pessoas encontram o meu conteúdo na internet Por causa do rios E vai seguindo o meu perfil Essa é a estratégia Mas você tem que fazer o rios do jeito certo, né? E é isso que eu quero ensinar no meu treinamento Então tá Primeiro rios que eu vou gravar Como eu falei Serão três, né? E o primeiro que eu vou gravar Vai ser um que eu pensei aqui de transição Rios de transição Sabe quando tu vira assim Passa a mão assim Tu troca de roupa Troca de look Sei lá o que acontece Eu vou te dar algumas sugestões De transições fáceis Que você pode fazer no seu rios Só que a ideia que eu tive Com as transições Vai me dar um trabalho do caramba Mas eu vou fazer Tá? Eu vou trocar de roupa quatro vezes Então eu vou estar com essa blusa Depois eu vou estar com essa preta Que eu nunca usei essa blusa Tô até com etiqueta Vou botar essa branca E essa azul aqui Pra simular as transições Vai me dar um trabalho do caraca Mas eu vou fazer Terminei o primeiro rios Não ficou do jeito que eu queria Mostrar pra vocês É uma transição, tá vendo? Eu vou mostrando as transições Que dá pra fazer Mas eu não sei Se gostei do resultado Meu meu trabalhão Tive que trocar de roupa Um monte de vezes Mas meu cabelo tá belíssimo, né? Tá, vou deixar esse rios salvo Uma coisa muito importante Que você tem que fazer, tá? Sempre que você gravar um rios Pra poder postar depois Salva como rascunho Mas também, ó Salva no seu rolo da câmera Mesmo que sem o áudio Porque se acontecer alguma coisa Se o seu Instagram deslogar sem querer Ou simplesmente o Instagram resolver bugar Você perde todos os seus rascunhos E aí se isso acontecer Você vai ter salvo no seu celular E aí todo esse trabalho Que você teve pra fazer um rios Não vai ser perdido à toa Terminei Gravei o último rios Dos três que eu queria gravar E esse aqui eu já vou postar amanhã Gente, esse rios ficou muito bom Sério, deixa eu ver se eu consigo mostrar Fiz uma transição aqui muito boa Olha só Gente, esse rios ficou muito legal Eu vou deixar ele aqui salvo Nos meus rascunhos E salvo também no rolo da câmera Que nem eu te falei Vou postar ele amanhã no meu Instagram Se você estiver vendo esse vídeo depois Já vai lá acompanhar também Ver os meus conteúdos E é isso, gente Agora já são sete horas da noite É uma quinta-feira Feriado aqui no Rio de Janeiro Acho que no Brasil inteiro é feriado hoje, né? E agora eu vou lá no shopping Vou rapidão lá no shopping Comprar uma parada Depois eu vou sextar Num dia que não é sexta É quinta Deixa aqui também nos comentários do vídeo Quais... O que mais vocês querem ver aqui no canal Em questão de vlog O que eu posso mostrar pra vocês aqui Dos bastidores do meu Instagram Dúvidas, sugestões Essa imagem tá estourando, né, gente? Porque essa câmera Ela é nova E eu ainda não sei usar ela direito Mais dúvidas, sugestões De mais vídeos O que vocês querem ver aqui no canal O que vocês querem de mim Quais informações vocês querem que eu passe O que vocês querem ver aqui dos bastidores Do meu trabalho Do meu dia-a-dia No Instagram, no YouTube, etc Beijo e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho